Segundo a lei da atração, nós somos os criadores da nossa realidade e cada desejo pode surgir em nossas vidas desde que esteja alinhado a nossos pensamentos e sentimentos. É possível usar a lei da atração para atrair um relacionamento, mas muitas pessoas não percebem que a qualidade da relação está diretamente ligada ao padrão de vibração que cada um emana, muitas vezes sem nem ao menos perceber. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou explicar como você pode aplicar os ensinamentos da lei da atração para conquistar um amor compatível com aquilo que você deseja. Te convido desde já a se inscrever no canal porque muitos conteúdos como esse estão vindo por aí. O livro e o documentário O Segredo trazem a história de um produtor de cinema que tinha problemas afetivos. Ele trabalhava cercado por belas atrizes, mas não conseguia se envolver com ninguém. Aí uma consultora de Feng Shui foi à casa dele e percebeu que havia muitos quadros pintados pelo próprio produtor com imagens de mulheres de costas, como quem diz Eu não te vejo, não estou nem te vendo. A consultora perguntou o que esse cara gostaria de atrair na sua vida e aí ele respondeu que ele adoraria poder sair com três mulheres por semana. Aí ela disse Então pinte quadros de você com três mulheres e pendure na sua casa. Seis meses depois eles se reencontraram e o produtor disse que agora havia muitas mulheres interessadas em sair com ele. Contudo, nesse momento ele mudou de desejo porque ele decidiu que ele gostaria de se casar. A consultora de Feng Shui então disse para ele assim Pois bem, então pinte esse casamento, pinte esse relacionamento. Aí o produtor pintou o quadro de um belo relacionamento e um ano depois ele se casou e ficou muito feliz. Quando você tem um desejo, você precisa agir de forma coerente com esse desejo. Caso contrário, ele não vai se manifestar da forma como você desejou. Pode até ser que ele venha, mas de acordo com a vibração que você está emanando. Eu vou dar um exemplo. Tem mulher que quer um parceiro, mas vive reclamando que o homem sempre trai. Nesse caso, até pode ser que ela atraia alguém. Mas o namorado provavelmente não vai ser fiel a ela, pois ela vai cocriar um relacionamento compatível aos seus próprios pensamentos e sentimentos. Comece a prestar atenção às suas crenças limitantes, pois elas são as culpadas pelos estrupícios que têm surgido na sua vida. Construa pensamentos mais saudáveis. Se você é do tipo que pensa que homem sempre trai, reformule a frase para algo do tipo Existem homens fiéis e um é o meu. Se você não acreditar que seja possível estar ao lado de um homem fiel, então lamento informar, mas você sempre será traída. É simples assim. Você também precisa observar se as suas ações não estão contradizendo os seus desejos. Pense sobre o que você pediu e perceba se as suas ações refletem o que você espera receber. Por exemplo, imagine que você peça um homem maduro, responsável, que esteja pronto para se casar e ter filhos. Entretanto, quando você está avaliando ali os pretendentes, você aceita se envolver com bebezões que ainda moram com a mamãe, jogam videogame, têm preguiça de trabalhar e estudar e só querem saber de balada, bebedeira e pegação. Você não queria um homem maduro? Cadê a coerência? Ainda falando sobre coerência, você precisa checar se existe compatibilidade entre o tipo de parceiro que você deseja e quem você é na sua própria essência. Muitas mulheres sonham com determinados tipos de homens, mas não percebem que eles não são compatíveis com elas. Geralmente isso acontece porque a pessoa faz uma projeção em que ela idealiza no outro aquilo que ela mesma gostaria de ser. Por exemplo, ela sonha em ter um parceiro sofisticado, só que isso é uma projeção porque no fundo ela mesma gostaria de ser mais refinada. Todavia, nesse momento, ela não é nada disso. E aí as diferenças entre o casal ficam evidentes e trazem conflitos. Por exemplo, o homem a convida para ouvir jazz e beber vinho em um bom restaurante e a mulher responde que acha isso uma chatice e prefere ouvir pagode e beber cerveja em um boteco. Entenda, não existe certo ou errado, mas sim compatibilidade. Alguns não curtem ouvir pagode no boteco, da mesma forma que outros acham insuportável ouvir jazz uma noite inteira. Para a relação dar certo, vocês precisam ser compatíveis. Perceba se o que você deseja é coerente com aquilo que você é. Supondo que você queira um homem refinado, mas você não seja assim, o que você precisa fazer é elevar a sua própria sofisticação. Passe a ouvir estilos musicais mais apurados, como jazz e bossa nova. Aprenda sobre vinhos. Vista-se de forma mais elegante. Assista a vídeos sobre noções de etiqueta. Enfim, seja coerente com aquilo que você diz que quer. Outra dica importante para manifestar mais rápido o seu desejo é agir como se você já tivesse recebido. Vamos supor que você queira se casar. Caso um homem fosse morar hoje na sua casa, ele teria espaço no guarda-roupa para colocar as suas coisas? Você teria tempo na sua rotina para curtir esse relacionamento? Ou a sua vida já está totalmente preenchida? É muito comum que mulheres digam que querem um marido, mas no fundo elas sentem medo de perder a liberdade. E aí acabam atraindo homens indisponíveis. Porque assim elas também podem continuar livres. Se surgir o homem dos seus sonhos, como seria a sua rotina com ele? Existe espaço para alguém no seu dia a dia? Abra espaço para receber os seus desejos. Outro ponto é que você deve tratar a si mesma da forma como você quer que os outros te tratem. Se você quer ser respeitada, você mesma precisa se respeitar. O que significa que você não deve achar aceitável que certos indivíduos não tenham consideração pelos seus sentimentos. Não aceite o desrespeito. Algo muito comum que ocorre atualmente são homens que usam desculpas para não assumir um relacionamento. Do tipo, eu fiquei muito traumatizado após o término do meu último relacionamento e eu não estou pronto para assumir um namoro. Só que isso é desculpa. É desculpa furada. Porque se fosse verdade, o coitadinho traumatizado estaria fazendo terapia. E eu aposto que ele não está. A verdade é que o cara não quer namorar, porque ele quer continuar passando o rodo por aí. Ele quer continuar disponível no mercado. Simples assim. Só que muitas mulheres se sentem culpadas por querer um namoro com o pobrezinho traumatizado. E aí elas passam por cima dos seus próprios sentimentos, mesmo que essa situação esteja causando dor e sofrimento a elas. Se você quer ser respeitada, então respeite a si mesma. Você precisa ser coerente com aquilo que você quer. Dê o cartão de um psicólogo para o traumatizadinho e vá em busca de um homem mais maduro e bem resolvido. Muitas pessoas foram ensinadas a se colocar em último lugar, como se as necessidades dos outros fossem sempre mais importantes. E aí elas atraem relações ruins devido ao seu sentimento de falta de importância e de merecimento. Elas pensam que fazer um sacrifício significa que elas são pessoas boas. Sendo que, na verdade, isso é fruto da carência. Sacrificar-se significa que não há o suficiente para todos e, por isso, você fica sem. Mas o universo é abundante. Então não há por que se sacrificar. Se o relacionamento está sendo um sacrifício, talvez você precise repensar se existe compatibilidade entre vocês. Talvez exista um cara que combine mais com você e esteja disposto a construir uma relação saudável. E aí não será necessário haver sacrifício de valores que sejam importantes para você. Por fim, para usar a lei da atração para atrair um amor, você precisa amar profundamente a si mesma. Quanto mais você se amar, mais amor você também receberá dos outros. Se você não enxerga a beleza em si mesma, não vai ser o outro que vai te mostrar isso. Na verdade, os outros atuam apenas como um espelho daquilo que nós mesmos vemos a nosso respeito. Se você se considera um baita partido, pois é assim que os demais vão te enxergar. O universo é, na verdade, apenas um gigantesco espelho que reflete aquilo que está dentro de nós. Mude o seu interior e tudo ao seu redor vai mudar também. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu me abro para o amor. Te convido a se inscrever nesse canal, porque toda semana eu estou aqui com vídeos para te ajudar a desenvolver a sua vida. Você também pode acessar o meu site, ali tem muitos conteúdos que podem te interessar para abrir caminhos e ter um amor que valha a pena. O link está na descrição desse vídeo. Minha maior alegria é saber que você me acompanha e que sua vida está mudando para melhor. Também vou deixar aqui uma playlist de vídeos que podem fazer uma verdadeira revolução na sua vida. Então assista tudo e depois volte aqui para me contar as mudanças que estão acontecendo com você. Até!